É Páscoa e como de tradição, funcionários e direção do supermercado favorito percorrem bairros de Pontes Lacerda entregando ovos de Páscoa às crianças e também aos adultos. No domingo pela manhã, um caminhão repleto de ovos de Páscoa passou pelo Morada da Serra, Vila Guaporé, Flor da Serra, entre outros bairros, fazendo a alegria de crianças que se amutuaram atrás do caminhão querendo levar para casa ovos de Páscoa. Olha, é uma satisfação muito grande a gente estar aqui. Como eu sempre falo, a gente larga pai, mãe, filho, esposa, a família da gente nesse dia especial. Já está vindo, é gratificante demais, está vendo o sorriso dessas crianças. São as pessoas menos favorecidas, não pode estar comprando o seu ovo. E a gente faz essa parte social aqui que está fazendo a nossa parte. Se cada um fizesse a sua parte, nossa cidade seria bem melhor. Esse já é o terceiro bairro, tem mais quantos por aí? Ah, tem mais, mas se eu não me engano, há uns três ou quatro bairros. Vocês estão vendo as imagens da farra da molecada aí, muito bom. Quantos ovos mais ou menos já foram distribuídos e que vão ser? Olha, nós colocamos três mil ovos no caminhão, fomos lá, abastecemos um pouquinho, acredito que vai dar sim. Se não der, não é buscar mais. Quando você ouve isso aí? É uma maravilha, olha só o sorriso dessa menina, muito lindo. Fazendo doação de ovos e também fazendo parte da história do município, Márcio Braga, empresário, fala da satisfação que é todo ano presentear a cidade com ovos de Páscoa. Feliz Páscoa a todos. Já é uma tradição nossa dessa doação de ovos. É um negócio que satisfaz bastante a gente. Saber da felicidade das crianças que não podem ganhar e estar ganhando esses ovos de Páscoa nesse domingo de Páscoa. Mais de três mil ovos quase, as crianças, aí, a população agradecendo a você por fazer a alegria das crianças. Olha, esse ano vão ser seis mil e duzentos ovos de Páscoa. A gente vem todo ano aumentando e graças a Deus vem satisfazendo bastante a população carente que está precisando desses ovos mesmo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.